Em segunda-feira, Pablo Marçal disse em uma live que o assessor que deu um soco no marqueteiro da campanha de Ricardo Nunes agiu em legítima defesa, depois que Duda Lima deu um tapa no celular do assessor que estaria gravando. Na live, Marçal disse que o assessor, Nauel Medina, foi agredido pelo marqueteiro de Nunes. Ele publicou um vídeo do suposto momento antes da agressão. Nas imagens, Duda Lima aparece tirando a câmera da mão da pessoa que grava o vídeo e não mostra seu rosto. Nas redes sociais, Medina subiu uma imagem da mão lesionada com a frase Eu só me defendi instintivamente. Tássio Renan, advogado e coordenador de campanha de Pablo Marçal, também disse que Medina foi alvo de uma agressão de Duda Lima antes de desferir um soco no marqueteiro e que um boletim de lesão corporal será registrado por parte da defesa da equipe de Marçal. Vamos então acompanhar também essa fala de Marçal e esses vídeos que foram apresentados aí por assessores diretos do candidato do PRTB agora na sua tela. O Duda Lima, que é marqueteiro do Bolsonaro na última eleição, que eu conheci ele lá, eu tava na campanha, ele tá na campanha do Ricardo Nunes, ele ficou comemorando que eu fui expulso e ele agrediu fisicamente o Medina. E o Medina foi pra cima dele em legítima defesa. E vocês vão ver, como não é o Datena, tá lá. Ele tá lá agora tendo que responder ali pro policial a legítima defesa, mas o Datena ele fez uma agressão e saiu escoltado pela polícia dando tudo certo. Esse é o problema, esse é o problema do Brasil. O Duda Lima... Muito bem, tá aí então a versão...